E falo, salada, que falo do Daniel, e eu estou aqui no motofone, e desculpa se não fiz vídeos há meses, ou há dias, ou há semanas, e eu estou aqui, eu estou aqui a fazer um, a fazer uma aventura. Eu vou jogar Minecraft, mas só que na Granny, é Granny e só que no Minecraft, para vocês baixarem o mapa, vocês vão usar esta aplicação aqui, vocês estão a ver, vocês são as boas com a mestra, clicam nela, tá a carregar ok, já abriu então como aqui, vão estar a dizer mapas aqui e escrevem aqui, green green e vai aparecer essa imagem, toca nessa imagem pra mim tá aparecendo a re-instalar porque eu já instalei o mapa vocês toca no instalar mapa, que aparece as vezes eu vou tocar no re-instalar porque aparece instalar mapa vai aparecer essa coisa verde, vocês têm a esperar a carregar isso tudo, ver agora eu só vou esperar pessoal, quando isto estiver pronto eu já volto ok pessoal, instalar agora e quando instalar aparece jogar minecraft vocês tocam aqui e de repente de repente aparece minecraft mas eu estou com essa música desculpe, pessoal, eu estava no mapa que eu meti essa música vocês não vão conhecer vocês clicam aqui nessa imagem agora eu vou esperar o mapa para carregar e eu vou fazer uma gameplay de green para ver se consigo fugir ok, estamos aqui para vocês podem meter a dificuldade que é a velocidade da green eu vou pôr ela a green move-se mais rápido do que tu então vamos começar que este é o modo mais extremo ok, vou continuar ok green ai, estou com um bom medo pessoal vocês nem sentem vocês não sabem quem está na minha cabeça ok, estamos aqui na casa dá para ai, está alguém a andar sou eu ai dá medo alguém a abrir a porta ai, meu Deus do céu eu estou atrás ah porque é que é neste botão o que é que é este botão foi? ai, ai, ai sai, 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 sai sai, sai, sai vou para aqui embaixo o que é isso? o que é isso? apertei Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.